o salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje eu vou trazer para vocês um vídeo é um complemento uma continuação faz parte do assunto do explica de mbr gpt é de bios e uef tá porque que faz parte faz mais ou menos parte mas tá nesse nesse rumo aí também o que é o tal do file system a também pode usar desconhecimento para outros casos como formatão com um hd uma pendrive o que você deve escolher e porquê e tudo mais mas no nesse âmbito que a gente tá mandando ali para mbr gpt para mexer na bios e tá formato no computador que eu devo escolher vamos caminhando para isso aí o próximo vídeo que eu vou trazer o canal é sobre raid explicando o que que é raid me agradeço bom vamos lá a nós já vimos lá eu não vou deixar o link na descrição mas eu não vou explicar muito mas nós vimos lá que nós tínhamos uma maneira de fazer a a parte são dos condos dos hds que você reparticionava ele até quatro vezes quando era bios com mbr depois o gpt com f veio para atualizar isso aí bom isso aí tu tá no vídeo anterior pessoal aí bom você já tem sua vida é particionado você tem as partes que você quer ou vários hd diferentes ou você tem uma pendrive nova hd novo e tudo mais e tem que dar um tipo de é de file system para ele né então aí você vai lá formatar no windows ou no linux até que aparece muito mais mas ela vai formatar no windows ela assim fat ex fat ntfs o que que é isso né é isso mais como você vai formatar uma pendrive ou quando você vai instalar um link você tem vai tá fazendo as partições você pode escolher o tipo delas a gente tem uma lista enorme mas entre elas mais importante também tem o além do ntfs do ex fat fat temos o xt3 xt4 a enfim só o seguinte a isso é uma instrução um grupo de regras sobre como essa informação vai ser guardada no seu hd então é como se fosse uma estrutura de uma estrutura criada por um grupo de regras né bom dentre esses arquivos esses tipos de file system nós temos então o fat 32 que é um muito famoso antes dele ter um parte 12 parte 16 parte 32 ele era o formato usado no msboss tem limitações e então a macrosoft foi lá e criou o ntfs que na verdade ela tinha comprado a uma empresa e que usava o hpfs certo e fez como se fosse usou esse hpfs como uma base para criar o seu ntfs claro mas o que é cada coisa sinceramente não é tão importante saber o importante a gente saber o seguinte o fat 32 tinha uma limitação pra gente hoje uma limitação pesada você não pode ter nenhum arquivo maior que quatro gigas em um hd pendrive ou que seja formatado em faixa 32 a as outras limitações são um pouco longínquas ainda hoje pra gente é importante saber que isso acontecia mais ou menos a grosso modo porque os arquivos são gravados em pedacinhos né dentro do hd ou da mídia em si e esses pedacinhos ele tinha ali uma um tamanho de endereçamento mais ou menos que acontecia lá com com a mbr por ter por poder ter partições só de 2 teras né ah então não dentro de uma de uma mídia com faixa que você não pode ter nenhum arquivo maior que quatro gigas ah você então por que que não existe porque ainda tem primeiro retrocompatibilidade você pode ter um sistema a seja ele qual for porque for por exemplo um tipo um rsper pai um celular com atg o etc e tal que não tenha suporte ntfs assim como antigamente o linux não tinha suporte a escrita em ntfs ele só conseguia ler ntfs mas podia se já tinha assim escrita para a parte 32 o ex fat ou em alguns lugares você vai achar como fat 64 seria um fat 2 estendido quer dizer o que eles corrigiram essa falha essa esse problema do desses arquivos de 4gb como dobrar o endereçamento dobrar ali aqueles bits que fazem o endereçamento disso aí para poder dobrar um tamanho desses pedacinhos de de arquivo e bom é uma atualização no fato do fato 32 só que o problema que o fat ele tinha alguns algumas inseguranças com relação à segurança dos dados como assim você poderia perder dados com uma certa facilidade um é bom caso um evento de queda de energia os ligamentos abrupto etc e tal então por isso que é utilizado ntfs ele é mais é ele tem era menos suscetível a falhas nesse sentido tanto que eu não sei se vocês vão lembrar se vocês chegaram a conhecer isso mas quando nós tínhamos ali o windows 95 98 em 2 2000 o xp tinha o seu pode fácil de ver se você falar se ele com fácil 32 e você desligar se o controle tomara de uma vez ou apertar seu botão ali para desligar forçado quando você ligar se ele tinha ele tentava recuperar o hd com muito mais frequência do que o xp do que o windows 7 do que o windows 10 faz hoje por quê porque o fato 32 ele é mais suscetível à falha que o ntfs né a falha nesse caso de você perder algum arquivo dentro do chd porque você desligou de forma abrupta bom e nós temos o final o xp xp 3 xp 4 é uma evolução do outro obviamente teve um xp 1 xp 2 também para linux tá são files systems usados em linux então por exemplo hoje o meu computador formatado xp 4 para a partição no debian tá formatado em ntfs para a partição do windows então luciano o que que eu devo escolher aí é fácil se eu uso linux eu ponho xp 4 se eu uso windows e põe ntfs começamos por aí mas vamos continuar essa história e se eu tenho linux e windows e eu deixo a parte por exemplo eu faço assim como hd eu tenho uma partição por linux eu tenho uma uma partição por windows eu tenho uma partição que eu guardo os meus dados tá então quando tiver em um e outro você vai funcionar eu posso acessar esse terceiro hd terceira partição e e ter acesso aos meus dados se eu coloco em xp 4 eu não consigo acessar ela do windows se eu coloco em ntfs eu tenho que instalar um programa e para ter compatibilidade com isso através do linux então é mais fácil que no caso de uma parte são um hd que eu tenho no computador hd secundário eu deixe em ntfs a formatação ah então pronto tá resolvido o linux no arquivo dele no formato dele o resto ntfs mais ou menos eu tenho algumas pendrives aqui que são formatadas em faixa 32 porque se eu quiser por algum motivo ligar elas no meu celular o android hoje não tem suporte ntfs entendeu então é essa resposta bom o que é você já sabe o que que é né quais são as limitações mas a resposta do qual de qual eu devo utilizar na hora de formatar um cartão de memória um hd uma pendrive ou seja tá mais ligada a saber o que que você vai usar aquilo qual o destino daquilo ali naquela mídia porque assim a gente pode ter uma noção melhor do que a gente vai usar é quando eu tô passando eu tô trabalhando fazendo algum teste para vocês sobre raspberry pi ou com outro linux e eu preciso trazer dado de um controle para o outro ou quando eu formato meu computador que ele não deve não me instalar a rede a sem fio direto eu formato a pendrive xt4 só preciso passar de um linux para outro linux é rapidinho então faltar isso tem quatro e pronto então isso depende muito da utilidade de vocês mas caso vocês não tenham muito uso evitem usar faixa 32 evitem usar ex fat usem ntfs mas existem limitações para tudo se você põe ntfs nem trouxe um personal vai conseguir acessar o que tá nesse nessa mídia bom esse também é um vídeo muito mais superficial do explica tá é para quem realmente não sabe o que fazer nessa hora a quando você vai colocar no windows essa formatação avançada no computador e manda formatar alguma coisa existem outros dados ali como o tamanho de cluster tamanho de paginação tamanho de arquivo não me lembro o termo que eles usam nenhum nome que eles usam mas tenta não mexer naquilo quando você colocar lá fat ex fat ou ntfs ele já vai te dar aquelas configurações padrão e se você mexer você pode realmente atrapalhar a questão por exemplo você pode ter fs diminuir esse tamanho aí você pode ter o mesmo limitação que tinha um fátio 32 não 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 mexe no resto tá bom espero ter dado vocês lembre-se de assistir o vídeo em brgpt caso vocês não não tenham assistido para pegar um pouco da do fio da minha área dessa história aqui e também temos agora para frente né como conteúdo o filme do vídeo do raid o que que é raid como funciona e para que servem e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sininho de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha